Os últimos dias de 2022 em Andradas foram marcados por muita chuva. 2023 chegou e a água continua, o que gera preocupação por parte das autoridades. A Defesa Civil está atenta e vem registrando algumas ocorrências. Embora tenha tido uma redução considerável das ocorrências, a gente está tendo ainda bastante ocorrência de deslizamento, alagamento, mas a quantidade em si diminuiu bastante nos últimos dias. A gente está com uma residência no David Paula que está correndo risco por conta da área verde que fica do lado acima dela ali. E o pessoal já está sendo removido da residência lá, o pessoal do social está junto com eles lá já vendo a questão do aluguel social. Teve também a moça do açude que também precisou ser removida. Então até o momento duas residências que foram interditadas, uma na zona urbana e uma na zona rural. Uma preocupação de muitas pessoas está ligada à questão dos açudes. Olha, os açudes que a gente tinha aqui, já foi feita uma intervenção lá, então eles já estão numa situação estável. A gente está com um ali na Pitangueiras que está com um problema de rompimento também, lá já foi acionado o proprietário, também vai ser feito. Mas ali já é um caso menos grave por não ter residência próxima, seria mais o dano para o proprietário do açude mesmo. É importante ficar atento a qualquer situação que possa gerar algum problema ou risco. Na BR-146, existe riscos com a queda de árvores. Sim, a gente pede para estar acionando a gente, para a gente estar deslocando e dando uma... para a gente poder estar fazendo uma verificação do local, se tem um risco ou não para a pessoa, tanto a residência quanto às vezes um terreno ou uma rua que esteja cedendo. Pedir para o pessoal estar evitando, estar transitando por locais alagados, que é uma coisa também que a gente vê muito acontecer aqui na cidade. E qualquer sinal de risco, estar orientando o pessoal a entrar em contato ou com bombeiros ou com a guarda, ou então com a gente na defesa civil, para a gente estar deslocando e fazendo isolamento e também tomando as medidas necessárias no local. Já está até procedendo a licença com o DR para fazer algumas podes ali, já fez o levantamento de alguns, mas como a gente sabe, é imprevisível quando uma árvore vai cair. Então, principalmente quem trafega à noite ou de madrugada, está redobrando a tensão e reduzindo a velocidade ao passar ali pelo ponto.